Hoje eu trago aqui para vocês uma questão do concurso da Prefeitura de Eusébio, no Ceará, que foi agora do ano de 2019, e é uma questão muito boa que envolve frações. Eu queria que você apertasse o pause e tentasse resolver antes de olhar a resolução, valeu? Bom, a questão diz assim, ó. Uma mulher gastou tudo o que tinha na bolsa em quatro lojas. Em cada uma, ela gastou R$ 4 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Vamos analisar quanto a mulher tinha ao entrar na primeira loja. Vamos considerar que quando a mulher entrou na primeira loja, ela tinha X. O problema diz que em cada loja que ela entrou, ela gastou R$ 4 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Bom, vamos analisar a primeira loja. Ela entrou com o que ela tinha na bolsa, que é o X, e vamos ver quanto ela gastou. Em cada loja, ela gasta R$ 4 a mais do que a metade do que tinha, então, ela vai gastar a metade do X mais R$ 4. Resolvendo essa soma, como não temos denominador no 4, podemos colocar o 1, e vamos resolver pelo método da borboleta, que é o seguinte. Multiplicamos os dois de baixo, 2 vezes 1 é igual a 2, colocamos embaixo. Agora, multiplicamos cruzado. 1 vezes X é igual a X, 2 vezes mais 4 é igual a mais 8. Concluímos que ela gastou isso aqui, X mais 8 sobre 2. Se ela entrou com X e gastou X mais 8 sobre 2, podemos calcular aqui quanto sobrou. Para calcularmos o que sobrou, vamos pegar o que ela tinha menos o que ela gastou, que é X mais 8 sobre 2. Como não tem denominador no X, podemos colocar o 1, e vamos resolver também pelo método da borboleta. Agora, como temos o sinal de menos antes da fração, temos que colocar entre parênteses, porque vai influenciar no resultado. Então, resolvendo pelo método da borboleta, 1 vezes 2 é igual a 2, colocamos embaixo. Agora, multiplicamos cruzado. 2 vezes X é igual a 2X. Agora, 1 vezes menos X é igual a menos X. E 1 vezes menos 8 é igual a menos 8. Vejam que esse menos aqui, antes da fração, influenciou no resultado aqui quando nós multiplicamos cruzado. Por isso que eu coloquei entre parênteses. Não pode dar mole nisso aqui, beleza? Se errar um sinal, já era, vai errar a questão toda. Continuando aqui, 2X menos X é igual a X. Então, vai ficar X menos 8 sobre 2. Concluímos que isso aqui foi o que sobrou para ela. Agora, a mulher saiu da primeira loja e foi para a segunda loja. Na segunda loja, ela entrou com o que sobrou na bolsa dela, que foi X menos 8 sobre 2. Vamos colocar aqui. Então, ela entrou com o que ela tinha, X menos 8 sobre 2. Agora, vamos analisar o que ela gastou. Como em cada loja, ela gasta 4 reais a mais do que a metade do que ela tinha, então, vamos pegar o que ela tinha, dividir por 2, que é a metade do que tinha, mais 4 reais. Vamos resolver primeiro essa divisão de frações. Como não temos denominador no 2 aqui, podemos colocar o 1. E eu tenho um macete muito legal para resolver essa divisão de frações. Veja só. Pegamos os dois do meio, multiplicamos um pelo outro e colocamos embaixo. 2 vezes 2, 4, colocamos aqui embaixo. Agora, multiplicamos os dois das pontas. X menos 8 vezes 1 é igual a X menos 8, colocamos em cima. Beleza? Multiplicamos os dois do meio, colocamos embaixo. E multiplicamos os dois das pontas, colocamos em cima. Esse mais 4 aqui, a gente vai repetir. Então, ficou X menos 8 sobre 4, mais 4. Como não temos denominador no 4, podemos colocar o 1. E vamos resolver pelo método da borboleta novamente. Multiplicamos os dois de baixo. 4 vezes 1, 4. Vamos repetir aqui embaixo. Agora, multiplicamos cruzado. 1 vezes X menos 8 é igual a X menos 8. Agora, aqui, 4 vezes mais 4 é igual a mais 16. Menos 8 mais 16 é igual a mais 8. Então, isso vai ser igual a X mais 8 sobre 4. Concluímos que isso aqui foi o que ela gastou. X mais 8 sobre 4. Agora, vamos analisar o que sobrou na bolsa dela. Para sabermos o que sobrou, basta pegarmos o que ela tinha na bolsa, que é X menos 8 sobre 2, e subtrairmos o que ela gastou, que é X mais 8 sobre 4. Vejam que isso aqui é o que ela tinha na bolsa quando entrou na loja, que é X menos 8 sobre 2, menos o que ela gastou, que é X mais 8 sobre 4. Eu já coloquei entre parênteses esse numerador da fração por causa desse sinal de menos, porque vai influenciar no resultado aqui. Essa subtração de frações nós vamos resolver pelo MMC, e o MMC de 2 e de 4 é igual a 4. O 4, que é o MMC entre 2 e 4, vai ser o nosso novo denominador. Vamos pegar esse denominador, que é o MMC, e vamos dividir pelos denominadores das frações. 4 dividido por 2 é igual a 2. 4 dividido por 4 é igual a 1. Agora, a gente vai pegar esses resultados, que é a divisão do MMC pelos denominadores, e multiplicamos pelos de cima, que são os numeradores das frações. Começando aqui por essa primeira fração, 2 vezes X é igual a 2X. 2 vezes menos 8 é igual a menos 16. Agora, a próxima fração. 1 vezes menos X é igual a menos X. Aqui vai ficar assim. Menos vezes mais dá menos. Então, 1 vezes menos 8 é igual a menos 8. Vamos colocar aqui. O denominador da fração a gente repete, e aqui vai ficar 2X menos X é igual a X. Menos 16 menos 8 é igual a menos 24. Com isso, concluímos que o que sobrou na segunda loja para ela foi X menos 24 sobre 4. Daí, a mulher saiu da segunda loja e foi para a terceira loja. E ela entrou na terceira loja com o que sobrou na bolsa dela, que é X menos 24 sobre 4. Agora, vamos analisar o que ela gastou. Sempre ela gasta a metade do que ela tem ao entrar mais 4 reais. Então, ela vai gastar a metade do que ela tem, X menos 24 sobre 4 sobre 2, porque é a metade, mais 4 reais. Para quem ainda não entendeu essa parte, a mulher gasta sempre a metade do que ela tinha ao entrar mais 4 reais. Como ela entrou com X menos 24 sobre 4, ela vai gastar a metade disso, ou seja, dividido por 2, mais 4 reais. Como não temos denominador no 2, podemos colocar o 1 e vamos resolver essa divisão por aquele macete que eu ensinei. pegamos os dois do meio, multiplicamos um pelo outro e colocamos embaixo. 4 vezes 2, 8, colocamos aqui embaixo. Agora, multiplicamos os dois das pontas. X menos 24 vezes 1 é igual a X menos 24, colocamos em cima. Esse mais 4, a gente repete. Como 4 não tem denominador, podemos colocar o 1. E essa soma de frações vamos resolver pelo método da borboleta. Multiplicamos os dois de baixo. 8 vezes 1 é igual a 8, colocamos embaixo. E agora, multiplicamos cruzado. 1 vezes X menos 24 é igual a X menos 24. Agora aqui, 8 vezes mais 4 é igual a mais 32. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Notem que quando nós estamos fazendo a soma de frações, nós estamos repetindo o denominador. Isso é porque não é uma igualdade, é apenas uma soma. Quando nós temos igualdade, nós não repetimos o denominador. Eu vou mostrar para vocês isso lá no final. Vamos ter uma expressão com igualdade e o denominador vai sumir. Agora, quando não temos igualdade, nós repetimos o denominador. Isso é uma dúvida frequente dos alunos aqui do canal. Nós só repetimos o denominador quando não temos igualdade. Vamos continuar aqui. X menos 24 mais 32. Resolvendo isso aqui, menos 24 mais 32 é igual a mais 8. Então, vai ficar X mais 8 sobre 8. Concluímos que isso aqui foi o que ela gastou na terceira loja. Agora, nós podemos calcular o que sobrou. Basta pegarmos o que ela tinha quando entrou na loja e subtrairmos do que ela gastou. Então, vai ficar X menos 24 sobre 4, que é o que ela tinha quando entrou na loja, menos o valor que ela gastou, que é X mais 8 sobre 8. Eu já coloquei aqui entre parênteses por causa do sinal de menos. E essa subtração de frações, nós vamos resolver pelo MMC. Poderíamos também resolver pelo método da borboleta, como fizemos essa soma aqui. Mas como os denominadores são 4 e 8, no final, nós vamos ter que simplificar. Então, fica mais fácil resolver essa subtração pelo MMC. O MMC entre 4 e 8 é o próprio 8. Esse vai ser o nosso novo denominador da fração. pegamos esse MMC, dividimos pelos denominadores das frações. 8 dividido por 4 é igual a 2. 8 dividido por 8 é igual a 1. Agora, vamos pegar esses resultados da divisão do MMC pelos denominadores e vamos multiplicar pelos de cima, que são os numeradores das frações. Começando aqui pela primeira fração, 2 vezes X é igual a 2X. 2 vezes menos 24 é igual a menos 48. Agora, vamos para a próxima fração. 1 vezes menos X é igual a menos X. E 1 vezes menos 8 é igual a menos 8. Beleza! Esse denominador aqui, a gente repete. Vamos resolver aqui em cima. 2X menos X é igual a X. menos 48 menos 8 é igual a menos 56. Concluímos que o que sobrou para ela na terceira loja foi isso aqui. X menos 56 sobre 8. E ela saiu da terceira loja e foi para a quarta loja e entrou com o que ela tinha na bolsa, que é X menos 56 sobre 8, que foi o que sobrou da terceira loja. Beleza! Agora, vamos calcular o que ela gastou. Olha só! Como ela gasta a metade do que tinha ao entrar mais 4 reais, vamos pegar aqui o que ela tinha na bolsa, que é X menos 56 sobre 8, e dividir por 2, que é a metade do que ela tinha mais 4 reais. Vamos colocar o 1 aqui debaixo do 2. Resolvendo essa divisão aqui pelo macete que eu ensinei, multiplicamos os dois do meio e colocamos embaixo. 8 vezes 2 é igual a 16. Colocamos aqui embaixo. Agora, multiplicamos os dois das pontas. X menos 56 vezes 1 é igual a X menos 56. Colocamos em cima. Esse mais 4 aqui, vamos repetir. Vamos colocar o 1 debaixo do 4 e vamos resolver essa soma aqui pelo método da borboleta. Por que eu estou resolvendo esses aqui pelo método da borboleta? É porque eu tenho 1 aqui embaixo. E o MMC de 16 e 1 é o próprio 16. Então, fica mais fácil a gente resolver pelo método da borboleta do que pelo MMC. Então, resolvendo pelo método da borboleta, multiplicamos os dois debaixo. 16 vezes 1 é igual a 16. Agora, multiplicamos cruzado. 1 vezes X menos 56 é igual a X menos 56. 16 vezes mais 4 é igual a mais 64. Menos 56 mais 64 é igual a mais 8. Então, vai ficar X mais 8 sobre 16. Concluímos que o que ela gastou na quarta loja foi isso aqui. X mais 8 sobre 16. Agora, veja bem, como essa é a última loja e a questão fala que ela gastou tudo o que tinha na bolsa nas quatro lojas, então, agora, após ela gastar isso aqui na última loja, ela está sem nenhum dinheiro na bolsa, ou seja, com zero. Então, o que a gente conclui? Que se pegarmos o que ela tinha na bolsa quando entrou na quarta loja, menos o que ela gastou na quarta loja, vai dar zero. Ela vai ficar sem nada. Então, vamos pegar aqui o que ela tinha quando entrou, que é X menos 56 sobre 8, menos o que ela gastou, que é X mais 8 sobre 16, é igual a zero. Resolvendo essa subtração, aqui a gente vai fazer pelo MMC, porque fica melhor. Então, o MMC entre 8 e 16 é igual a 16. Vamos pegar esse MMC e vamos dividir pelos denominadores das frações. Agora, preste atenção no que eu falei naquela hora. Aqui temos uma igualdade. Então, nós não precisamos repetir o denominador, que é o MMC. Notem que aqui, como eu falei naquela hora, só temos uma soma, não é igualdade. Então, repetimos o 16 aqui, que foi o MMC. Isso não vai acontecer aqui. Quando tem igualdade, nós não repetimos o denominador. Vamos pegar aqui o MMC, que é 16, e dividir pelos denominadores. 16 dividido por 8 é igual a 2. 16 dividido por 16 é igual a 1. Agora, a gente vai pegar esses resultados e multiplicamos pelos de cima. Começando aqui na primeira fração. 2 vezes X é igual a 2X. 2 vezes menos 56 é igual a menos 112. Próxima fração. 1 vezes menos X é igual a menos X. E 1 vezes menos 8 é igual a menos 8. Tudo isso igual a zero. Resolvendo aqui, 2X menos X é igual a X. menos 112 menos 8 é igual a menos 120 é igual a zero. Esse menos 120 aqui, eu vou jogar ele lá para o outro lado. Ele vai ficar positivo. Com isso, temos X igual a 120. Encontramos o valor que ela tinha ao entrar na primeira loja. Então, a resposta é quanto a mulher tinha ao entrar na primeira loja. Tinha 120 reais. Resposta correta, letra E. Agora, preste atenção aqui que eu vou mostrar um artifício para vocês resolverem essa questão pela lógica. Vamos imaginar o seguinte. Ela passou por 4 lojas ao todo, gastando sempre a metade do que ela tinha mais 4 reais. E no final, não sobrou nada para ela, ou seja, zero. Então, fazendo o caminho inverso, começando pela quarta loja, temos aqui, se não sobrou nada para ela, então, vamos colocar zero mais 4 vezes 2. Zero mais 4 é 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Foi esse valor aqui que ela tinha quando entrou na quarta loja. O que sobrou para ela na quarta loja, que é zero, não sobrou nada, mais os 4 reais vezes 2 é igual a 8. Se esses 8 reais aqui foi o que ela entrou na quarta loja, então, esse valor foi o que sobrou na terceira loja para ela. Então, aqui, 8 reais mais 4 é igual a 12. Então, vai ficar 12 vezes 2, que é igual a 24. Concluímos que ela entrou na terceira loja com 24 reais. Se ela entrou na terceira loja com 24 reais, esse valor aqui foi o que sobrou para ela na segunda loja. Então, 24 reais, que foi o que sobrou para ela para entrar na terceira loja, mais 4 reais é igual a 28, e 28 vezes 2 é igual a 56. Esses 56 reais foi o que sobrou para ela na primeira loja. Então, somando, 56 mais 4 é igual a 60, e 60 vezes 2 é igual a 120. Concluímos que ela tinha 120 reais ao entrar na primeira loja. Esse artifício aqui é pelo raciocínio lógico, valeu? Como sabemos que não sobrou nada para ela na última loja, ou seja, zero, então, fazendo o caminho ao contrário, a gente chega aqui em 120, que é o que ela tinha ao entrar na primeira loja. Agora, eu vou deixar uma questão bem parecida para vocês, que é essa aqui. Um homem gastou tudo o que tinha no bolso em três lojas. Em cada uma, gastou 1 real a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Quanto um homem tinha ao entrar na primeira loja? Agora, com você, eu queria que você resolvesse essa questão e deixasse aí nos comentários a sua resposta, valeu? Eu vou deixar a solução passo a passo na descrição do vídeo para vocês. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de deixar o like, que isso ajuda muito o canal a crescer. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas aulas, valeu? Um abração do professor Robson Lirce. Espero você na próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.